Bom, galera, estamos aqui no último dia de CrossFit Games e no vídeo que você vai ver agora, até o final, você vai ver como foi essa semana de Team Treta no CrossFit Games. Antes de rodar o vídeo, queria agradecer aos patrocinadores, a Tu Fitness, a Everlash, a Ford Bike Off. E agora vem com nós nessa aventura, curte aí. Valeu! Não sei se vocês estão prontos para esse momento. Chegamos! Chegamos! Não vai ter como não fazer rios disso. Galera, não sei nem por onde começar aqui, mano. Eu já ia colocar o moletom, mano. Nada a ver. Esquece! Esquece! Esquece, ó! Estou precisando trocar tudo para o maior, cara. Essa aqui é a 2XL. Cara, eu não estou me achando tão grande. Aí eu fui pedir uma camiseta do meu tamanho, adivinha? Não tem. Não tem. O maior é a XL. É perfeito para mim. Fica perfeito? Sim. Fica perfeito. Carlinha, hora de provar tênis. Que eu vou ter, né? Não vou usar porque aqui é a Team Everlast. Vamos ser honestos. Mas estamos provando, né? Já que a gente se matou para estar aqui, prova tudo. Que número você calça mesmo? Sai fora, viu? Nem vem. É só uma pergunta, cara. Deu tudo certo, galera. Trocamos todas as roupas, mudamos alguns tamanhos. Mas é isso. Agora é hora da foto. Outro momento esperado. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tchau. 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 assistindo, então participar dá aquela emoção, mas realmente é uma burocracia mas beleza, foi ótimo, agora não tem mais o que fazer não, o Tintreta tá dentro e amanhã o pau come, vamos começar com uma provinha louca que saiu, que é intervalo de dois minutos, trocando a dupla, dois minutos, entra, faz 12 calorias de ski, um legless e o máximo de overhead squat, até acabar os dois minutos e aí troca a dupla oito vezes fazendo isso, depois vai ter a voltinha de bike, uma hora andando de bike e o dia vai ser bem duro, principalmente para as pernas, vamos buscar e passar por esse corte e agora o dia praticamente acabou, vamos descansar e voltar amanhã, valeu! Não adianta ter ganhado todas as roupas possíveis, você tá indo aonde? Chiara, onde você tá indo? vai ter shopping sim, vai ter shopping sim Estamos aqui, já na área de cimento, vai começar o primeiro dia de competição, cara, área de cimento tem aqui, tem ali, aqui, 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 ali, olha que a gente vai até perto do coliseu ali, do coliseu ao do campo e tem outra área específica ali de aquecimento também vamos começar aqui o primeiro dia de competição, ansioso, provinha boa, é um monte de overhead spots aí, como já disse pra vocês o time tá pronto, veio pra isso, pra arregaçar, veio pra ganhar bastante gordurinha pra gente poder queimar no 5K Entrada na arena foi legal, emocionante saber que a gente tá aqui, a prova não correu como a gente queria, mas era uma prova difícil mesmo, agora é fazer o que a gente tá acostumado no campeonato de recuperação final da primeira prova, não foi muito como a gente esperava, agora é um campeonato de recuperação, como sempre, já estamos acostumados só que agora tem corte, então a gente tem que se recuperar rápido, já chamaram a gente pra segunda prova, a gente ficou aqui 10 minutinhos enrolando no final da segunda prova, vamos pegar um depoimento da Carol, o meu, falar mais como foi a primeira e a segunda prova já de uma vez beleza? Então fiquem aí agora com imagens da prova 2 E aí integrantes, xeronzinha, fala aí sobre a prova 1, vamos treinar legless? Ah, gente O que que você fala quando eu falo pra treinar legless? Não, não foi Estou sem calça Não, eu fiquei destabilizada na hora que eu tomei aquele no wrap, aí babou Henrique tomou no wrap, mas já fez Henrique é brabo, né? Você tomou no wrap Eu quase chorei Agora vai ter que aguentar a Tatati zoando Estamos em 35 de 37, então o bom é que pior é que tá, não fica Os motorzinhos do time, um tá gordo, a outra travou no legless, aí deixou pros véio gordo, zoado, aí dá nisso, aí ficamos em último, né? Vai deixar nas nossas costas, a gente que queria deixar nas costas deles, mas é isso, vamos fazer o briefing Can I add to my bar before my lifting window? The answer is yes, rest, and then you add to it, yes you make Rest, deu nóis, né? E aí, acha que vai dar pra buscar esse corte aí dos trigésimos? Vamos buscar Qual a expectativa com a prova? Do peso? Com a top 10 Da corrida? Top 20 Eu não fico top 20 nem nos campeonatos do Brasil lá que só vai scale, mano? Ah, mas até porque corrida é a arma dos scales, talvez seja por isso Talvez aqui seja a redenção É, talvez aqui seja diferente, né galera? Até amanhã, vamos ver o que vai dar Música Bom, final da prova de peso, correu tudo bem, estamos achando o resultado um pouquinho estranho ter ficado em oitavo Mas ainda assim é um top 10 no Games, né? Então, tem que se valorizar Prova de corrida agora, depois a gente fala mais das duas provas e de como foi o dia Aí ó, teve o eyelash no pé e cara, vamos correr Música A dupla do legless Erradores de legless e corredores E agora ó esse cara, que não corre E como é que tá o evento aí? Pô, o evento é muito louco, né? Primeira vez nossa E sua participação aí tá, superou as expectativas? É o que você planejava? Ah, eu acho que por enquanto é o que eu planejava Pelo menos entre os 30 e se rolar, ficar entre os 20 a gente vai atrás A gente acabou de acabar a prova da corrida E qual a próxima prova de hoje sua? A próxima é a Helena, 3 rounds Helena não, Helen pô Helena, mudaram Ah, mudou? Ah, colocou a Helena aí Recebi um e-mail Ah, eu queria ir no corrigir o cara Que eu sou um otário gente, desculpa Recebi um e-mail ali tudo Helena, como é? Helena, 400 metros de corrida, 12 bar muscle up, 21 dumbbells nets, 3 rounds Quantos quilos é o dumbbell? Padrão 22 e meio? É, 50 e 35 São dois ou um dumbbell só? Um só Ah, tirinho Tirão, tirinho não Tirão Bota fé Esse vai ser bom Esse vai ser bom O que você achou, deu na corrida? Achei que ia perder o namorado Bom, era um percurso difícil, não era fácil Tinha hora que era meio mole pra pisar a terra, enfim E a gente sabia que era o ponto fraco do tato, né? Então, ele acabou cansando ali, talvez Não acho que a gente puxou muito no começo Foi que sentiu mesmo Não As pernas tão cansadas dos eventos A bike foi um fator muito diferente pra gente Que o nosso corpo sentiu Ainda bem a gente fez uma gordurinha Vocês cansaram na corrida? Bom, não Na hora eu tava ruim Não Na hora cansou Aí tipo, começou a me dar azia no meio Acho que era o calor, essas coisas Mas tipo, eu tava indo, entendeu? Eu não tava Tipo, eu terminei bem até Mas é isso Vamos embora pra próxima Vamos ver como que vai ser Me xingou muito ou não? Não, porque eu entendo o seu ponto Eu entendo que você tá cansado Eu queria xingar o Henrique Que o Henrique tava falando coisas que tinha que ficar quietas Não, é que o Henrique ele se expressava mal só É Ele tava querendo animar o time Ele tava querendo ajudar, mas Aí tava piorando Eu entendo Eu tava piorando Na prova da corrida É um brigando com o outro No meio assim Mas é que assim gente Eu já tava morrendo Aí o Henrique falava Vamos, vamos, vamos Eu entendi que ele queria acelerar Então eu gritava Não vamos nada Fica assim E pô, eu morrendo Como que eu vou falar Henrique, por favor Não vamos não Vamos ficar na boa E aí dá um ar de grosseria Que eu já sou grosso naturalmente Imagina no meio da prova Mas eu não tava brigando Ô, você viu como você tá gordo? Levantou uns pesão Levantar pesão é coisa de gordo Ô, você viu Igualei o meu snatch Foi o mesmo peso que o negão lá Que levanta peso pra caramba Nos times Tola dá É, ele fez 305 Muito bom A compensação do Clanger que errou a estratégia ali É Mas faz parte É isso, sempre Eu errei no snatch também Ah, eu fui um pouco ousado no snatch Já tava ali Já tava ali, 305 Que ia ser legal igualar o Gui Malheiros No games Queria, queria Ah, foi no games ele foi 35? É Eu queria Mas Tudo bem O Clanger que foi melhorzinho Bora preparar pra outra prova Entrar na arena Coliseu Vamos entrar no Coliseu Primeira vez Só não chorar já vai ser bom Fiquei muito feliz com o Handstand Road que saiu Treinei meia hora antes Achamos que não ia sair Achei que não ia sair Inventar esse muscle up sentado Inventaram né, colocaram Que era um padrão também completamente novo Saiu de todo mundo Todo mundo conseguiu fazer Fiquei com medo de dar uma travada É, foi muito legal Estar no Coliseu é animal Não, entrar no Coliseu foi sinistro Não, e a gente ainda era a primeira fila Era número 2 ali Não tinha ninguém não Não, a gente era o primeiro que entrava Então eu fui a primeira pessoa a entrar Tipo Abriu assim E eu saí correndo Não, fora esse sentimento Sentimentinho da prova também Não, foi bom A gente foi o último da bateria É mas Acontece Mas cara assim No meio da prova eu não sabia o que fazer de diferente Não sabia a gente Por exemplo A gente não sabia se entrava pra bike e dava um sprint Se a outra pessoa ia ficar muito ou não Eu era o único que sabia que eu ia ficar mais É Porque o Henrique a gente sabia que ficava bastante tempo de hold Mas eu, a Tata e a Carol A gente não tinha tanto tempo de hold A gente tava na dúvida Então por exemplo Teve hora que o Henrique entrou pro sprint, pra bike E ele começou a dar sprint Só que a Carolzinha segurou uns 20 segundos 30 segundos no hold E aí ele também cansou muito É E aí a gente não sabia se entrava Ficava 10 segundos e no sprint Ou se ficava bastante tempo Numa velocidade constante A gente não sabia porque não tava certo A gente não sabia O que a gente sabe é que o que a gente fez Não deu certo É O que a gente colocou ali não deu Mas tudo bem Foi nossa última prova aí no Games desse ano Mas o vídeo não vai acabar aqui Tem a cerimônia de encerramento Que a gente vai entrar lá na arena Onde fica todos os atletas aí Vamos tentar levar a mídia pra lá Comei pizza Comei pizza O que ano passado Que no meu vídeo do Games tem Mostrei a Carolzinha entrando lá na área de atleta como intrusa Esse ano vai ser Como autorizada Entrando como normal Como quem deveria estar lá mesmo Ficar em último cansa Fomos consistentes né Tava por enquanto todas as provas em 34º, 1º e 8º E essa provavelmente não vai ser diferente Muito bom galera Vamos curtir mais o evento É isso Tem mais coisa pra fazer aqui E vamos levar vocês com a gente Estamos aqui na área de aquecimento Do Rio Do Corizeu Mas não é pra que ser É pra entrar lá na cerimônia Todos os atletas aqui dos Unidos A manga vai ficar queda Olha lá Olha lá Estava ali Naquele lugar Estava ali Naquele lugar Assistindo a cerimônia Hoje nós estamos com uma maçã da pizzinha junto com a galera Cernando evento aqui com todos os atletas que estão unidos É isso que eu estou falando É isso que eu estou falando Bora galera Final de CrossFit Games Fala aí Carolzinha Como foi essa experiência aí Foi muito legal estar aqui participar disso Não tem nem explicação Uma coisa muito única É muita emoção Qual foi o momento mais marcante aqui? Foi a corrida Nossa que bosta E o seu? Ela está deixando eu fazer tudo sozinho Foi entrando no Polizil Entrando por aqui ó Não, por ali Por ali Passando por aqui Parando ali E olhando a finish line Que momentos Sabe o que deu vontade? De voltar ano que vem Então vamos voltar? Galera Obrigado por acompanhar o vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem aí o vídeo E sigam no Instagram Siga o canalzinho aí Fiquem ligados no canal Porque vocês vão ter em breve novidades aí Novas aventuras Novas competições E é isso Valeu Até o próximo vídeo